Música Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game E aqui estamos novamente no controle da nossa linda Xeroza Tifa para mais um episódio da nossa jornada em Gode T-Boost E simbora galera continuar aqui as Key Quests do jogo aí Já nesse início já vamos ter aquela aqui uma quietinha que já para deixar nós com o Rava revoltado da vida doido para quebrar velho o corpo de uma égua velho E bom como vocês veem aqui nós não temos nenhuma Quest Chave Ativa, tá? Tem um problema que muita gente está tendo aí no jogo, tá? Que tem gente que já me comentou comigo aí falando, tá? É que a conta não aparecer Quest Chaves, tá? Quando não aparecer nenhuma Quest Chave para você, tá? Dependendo do seu ranking, sei lá É porque você tem que falar com alguém, tá? Você tem que ativar alguma quietinha, tá? Então quando não aparecer você pega, vai falando com todo mundo aí e vai entrando em tudo quanto é de sala aí Até você encontrar aí, tá? O local que tem a quietinha, né? No caso daqui agora, né? Nós temos que ir aqui no laboratório para ter essa cena revoltante aqui, velho Cala a boca, velho, vagabundo O que? Onde eu estou? Por que eu estou? Por que eu estou? Chupa, seu rei Ela, na verdade, regraiu a consciência? Impossível! Existe-me Just... Just... Now... You... Yes, yes, I never thought she'd snap out of it I don't know what happened, but... Yes, 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 I believe the two new types somehow resonated What should I do? Isolate her? I see... Then I'll leave her as is for now Yes, if you'll excuse me É, meu, tadinha da pobre da Alyssa, velho A miserinha viu os pobres... A infeliz viu os pais serem devorados e vivos, né? E daquele jeito ruim, vocês vão ver depois como é a cena, velho Que a cena é pesadíssima ainda mais para uma criança Sofreu lavar e celebrar o carro desse velho, filho de uma égua E agora tentaram deixar a menina em coma pelo resto da vida, meu Aí é pesado Sem falar, velho, que ainda tem indícios aqui no jogo De que esse velho coisava aquilo com ela, velho Coisava não, coisa aquilo com ela, velho E é isso, cara, isso aí é pesado demais, velho Isso desde que ela é criança ainda, doido Então se embora vocês viram ali a questzinha de caçar mais um ogol Então não tem nem segredo aqui Tô nem muito o que falar aqui Só tô aqui, né, com a Bunga Glam Tô com a Volcanic Chachão, né? Dois aí, com 66 de Spark aí, né? Pra aproveitar o Spark dela, né? E as principais skills pra mim aqui, tá, galera? É o Thunder Attack, né? Que vai aumentar o dano dos meus cortes, né? E o Sparker Attack, né? Que vai aumentar meu dano de Thunder aí, tá? Então nada demais aí, cara Então se embora e mais uma ceninha pra nós aí Eu estou mudando a missão de hoje Para erradicar todo o Aragami na proximidade Como para a Alyssa Depois de mais testes, ela está no caminho para a recuperação Mas como ela está no hospital, ela não estará vendo o combate ativo por um tempo E por último Como para hoje O Godeater Lindo foi designado como Missing-in-Action Dischargada É tudo Como isso pode ser? Nós ainda não encontramos o armlete ou o Godeater É uma decisão de cima Também confirmamos Que o Beacon e o Biométrico Do armlete Descubriam Agora que as atacas de Aragami Descubriam Nós não conseguimos procurar alguém Que pode ou não estar vivo Não 30 segundos Escute Você acha que é louco que eles deixaram a procuração tão rápido? Nós ainda sabemos qual a Aragami atacou e onde Então, por que? Não Eu desculpe Eu não deveria ser lássado para você Eu vou tentar descançar para um tempo Não se preocupe Eu vou voltar na hora A Sakuya parece assustada, não é? Eu acho que você e os outros todos fizeram um bom trabalho. Mas, o que acontece com a Alyssa de repente? Olha, vocês são dois tipos de novo, então talvez você esteja por sua parte. Ok, eu vou ver se a Sakuya está bem. Você ouviu? Sobre a Lindo da primeira unidade. Sim, ela é outra matriz da equipe da Soma. Ei, você moro! Ele pode te ouvir! Caramba! Nosso amigo Asi em Louro. E também a conta daquela parte final do Soma ali, tá? É a conta que ele é conhecido por... A maioria da galera que caça com ele, né? Que sai para a missão com ele, acaba morrendo. Aí é por isso que eles estavam falando aquilo, né? Mais um puxado do Soma. Ah cara, cadê essa zigote? Cadê essa zigote? Cadê essa vagabunda? Cadê? Vem cá! Ei, valeu Soma! Rebenta! Ô... 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 Gongo! Deixa eu finalizar essa bicha aqui primeiro. Aí tu me ataca. Desgraça! Olha um fengizinho lindo e cheiroso. Aí tu resolve minha vida. Vamos lá! Quero estourar a primeira cara desse corno. Vem, vira a cara! Quero estourar a primeira cara! Quebrar logo aí todinho! Quebrar as feladas todinho! Vai, vai, faz teu girinho aí! Isso! Vai pegar não, velho! Não pegue não! Toma na cara! Pode dar ele, pode dar ele! Deixa eu ver não! Vou usar a grandona ainda não! Vou botar a pequena! Botar a pequena! Tranquilo! Vambora! É Gongo, cara! Não tem muito o que fazer não! Gongo é bem tranquilozinho! A máquina já tá forte pra ele pra caramba! Ah! Saiu Saguya! Isso aí foi... Não! Isso aqui foi... Saguya não é disso! Pô, vocês atrapalharam meu devorar! Foi a Saguya mesmo! Pô, Saguya! Atrapalhou minha devoration! Beleza! Tranquilo! Bota a cara! A cauda também serve! Valeu, Saguya! Valeu, Saguya! Agora sim tudo me escapa! Agora tudo me... Nossa! Consegui escapar fedendo agora! Eita! Já era! Fuça! Agora as costas! Vamos arrebentar a corte! Vamos lá! Devorar assim! Devorar mais uma vez! Vamos meter fogo! Vai! Parou! Conservar a estamina! Já era a costa! Falta a caldinha só! Falta só a caldinha! Não vai aguentar muito não esse filho da mãe! Ai droga! Eu tinha desviado sim velho! Soma! Alguém! Por favor! Alguém! Por favor! Saguya! Sou minha! Pô! O bicho fica em cima de mim! Ah! O bicho fica me camperando! Desgraçado! Desgraçado tá me camperando! Ó! Agora eu tô pistola! Agora eu tô pistola! Já vi que com S eu não recebo! Com S eu não recebo! Quebrar a caldinha? Falta quebrar a caldinha? Beleza! Já era! Só mandar pra vala! Nossa! Só não deu de defender na hora! Calma! Calma filhão! Calma! Eu desviei sim jogo! Eu desviei jogo! Como pode! Botar aqui pra não morrer de novo né? Tranquilo! Vai! Eita! Doeu? Doeu? Doeu filhão? Tranquilo! Vem pra cá! Com amor! Tomar uma pilosinha aqui! Vou carregar essa agulha! Vai essa agulha! Arrebenta! Ah! Ele vai embora na hora que eu carregar essa agulha! Filho de uma égua velho! Filho de uma égua! Na hora que eu carrego a mulher doido! Acho que dá tempo ainda! Se você não me engano é 20 segundos que dura no personagem isso aí! Onde ele foi? Olha! Por onde ele foi? Filho de uma égua foi? E aí meu filho? Ah! Ainda tem uma socomeda ali! Eita caramba! Ah velho! Alguém acaba com aquela socomeda ali! Ih! Cara! Bicha chata do capeta velho! Bicha chata do capeta doido! Vou matar não! Vai! Se filho de uma égua tá pra morrer? Vou me focar nela não! Eita! Eita! Agora deu uma... Agora deu uma legada danada! Como eu falei que tava à beira da morte? Eu ganhei! Então forte pra caramba pra encarar esse corno! Então bem tranquilo! Então já volto galera com o reward! E tranquilo povo! Questinha completa aí! Vamos chover aqui o que veio pra nós e o que nós recebemos! Semina bone! Vamos ver! Vamos ver! Tomar que veio alguma coisa legal! Semina fragment! Tiaragami! Molho! Só bosta! E pegamos... A! A! Pô cara! Merecia um S hein! Quatro minutinhos só! O Szinho era bem vindo! Tô dizendo povo! Então meu povo lindo! Meu povo cheiroso! Este aqui foi o vídeo de hoje! Espero que tenham gostado! Se gostaram não se esqueçam! De deixar aquele gostei maroto! Pra ajudar na divulgação! E é claro! Não é inscrito no canal! Se inscreve no canal! E acione o sininho de notificações! Para receber nossos vídeos! Então um abraço! Até a próxima! E valeu! Tchau!